Sim, esse vídeo não é um clickbait, depois de quase 10 anos de espera, finalmente novos episódios de Naruto Shippuden dublado foram adicionados no catálogo da Netflix. 1º de outubro é um dia histórico, porque realmente os fãs esperaram demais, apenas por episódios dublados, imagina só quem esperou desde a época que saiu o último episódio dublado lá atrás, ele esperou isso tudo, e você aí reclamando que os novos episódios de One Piece estão demorando. Mas sério, o melhor de tudo é que a dublagem veio com uma alta qualidade, eu já assisti alguns episódios e também irei dar a minha opinião sobre o que eu achei, será que ficou realmente muito boa ou ficou ali na mediana, aqui eu vou falar tudo sobre o que eu achei desses novos episódios. Mas antes de tudo, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o meu Insta tá aparecendo aqui em cima, caso você queira me conhecer melhor, segue lá no Insta, porque dizem que quem me segue no Insta tem um tratamento VIP aqui no canal, então se você quer ter esse tratamento, segue lá. E claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades acerca do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais delongas, vamos comentar tudo sobre o lançamento de novos episódios de Naruto Shippuden dublado. Bom gente, como todos já sabem, nesse ano, muitos episódios de Naruto Shippuden dublado foram colocados nos sistemas da Netflix, no caso, no sistema interno, ela não tinha liberado para todo o público até agora. E lembrando, ela liberou muitas novas temporadas mesmo, porém ela vai lançar essas temporadas de pouco em pouco, como já era esperado, pois nesse lançamento, ela fez o lançamento de apenas duas temporadas. Que vão do episódio 113 até o 151. Foram quase 40 episódios para começar. É uma quantidade pequena? É, mas para começo já é muito bom. E na minha teoria, a Netflix vai estar lançando novos episódios de Naruto Shippuden quase todo mês. Mas até o momento, isso é apenas uma teoria. Assim que a Netflix confirmar isso, eu vou trazer vídeo aqui avisando, então fica atento. E bem, como vocês podem ver aqui a notícia do dia, mais episódios do anime Naruto Shippuden foram adicionados ao catálogo da Netflix, com dublagem inédita e legendas em português. A leva que chegou hoje corresponde aos episódios 113 até o 151, como eu falei. E como vocês podem ver, essas aqui são algumas imagens dos episódios que foram liberados na Netflix no dia de hoje. Inclusive, essa imagem aqui é bem triste, né? Porque ela remete à despedida do Jiraiya. E aqui temos o Mangekyou Sharingan do Sasuke muito bolado. E só para comprovar que os novos episódios realmente chegaram, dêem uma olhada aqui na minha Netflix. Como vocês podem ver, na aba de Naruto Shippuden já está aqui novas temporadas. E ao apertar aqui, conseguimos consultar para ver quais foram as novas temporadas, né? Lembrando, Naruto Shippuden só estava lançado até essa temporada aqui, que ia até o episódio 112. Que era, no caso, a quinta temporada. Mas a Netflix lançou a sexta e a sétima. Sendo que a sexta tem 31 episódios e a sétima tem 8. E como vocês podem ver, eu já assisti aqui alguns episódios, né? Para ver como é que está a dublagem. E eu vou comentar sobre ela logo, logo. Mas como vocês podem ver, uma das cenas mais tristes, na verdade, essa aqui é de fato a cena mais triste que chegou dublada agora, nessa nova leva de episódios. Que é a luta do Jiraiya contra o Pain. E como a maioria das pessoas já sabem, não terminou tão bem assim para o Jiraiya. Eu não vou comentar muito sobre isso para não dar spoiler para quem ainda está assistindo. Mas sim, os novos episódios chegaram com dublagem tudo certinho. Porque de vez em quando, né? Acontece da Netflix lançar novos episódios e alguns episódios virem sem dublagem. Isso acontece de vez em quando. Mas com o Naruto não. Com o Naruto chegou tudo certinho. Inclusive, vou até aqui abrir o último episódio para mostrar para vocês aqui que a dublagem está aqui na opção. Como vocês podem ver, do idioma em português. E agora comentando um pouco sobre o que eu achei desses novos episódios. Eu ainda vou fazer um vídeo específico apenas falando sobre isso. Será um vídeo onde eu vou analisar melhor todos os episódios. Mas falando de acordo com o que eu já assisti até agora. Os episódios estão muito bem dublados. Principalmente o Pain. Cara, eu estava muito empolgado para ver como ficaria o Pain na voz do Wendel Bezerra. Que para quem não sabe quem é o Wendel Bezerra. É o dublador do Goku. Literalmente, o Pain aqui em Naruto Shippuden. Está com a voz do Goku. E eu estava muito interessado em ver como é que ficaria. Queria ver se realmente se encaixaria bem. E realmente, o Wendel Bezerra fez um trabalho muito bem feito. Inclusive, a voz do Pain em Naruto Shippuden. Se assemelha muito com a do Goku Black em Dragon Ball Super. E para quem não sabe. O Goku Black é um dos vilões de Dragon Ball. A voz dele ficou muito semelhante a do Pain aqui em Naruto Shippuden. E de resto, a maior parte dos dubladores que eu percebi aqui nos episódios que eu assisti. São os mesmos de antigamente. Ou seja, não houveram muitas trocas na dublagem. E lembrando, eu ainda vou analisar direitinho esses episódios. Para trazer informações aqui comprovadas para vocês. O que eu estou falando aqui é só o que eu consegui ver até o momento. Mas de antemão, os episódios estão muito bons mesmo. Mas agora eu quero saber de você que está aí do outro lado. O que você achou desse novo lançamento? Estava ansioso por quanto tempo você esperou por essa notícia? Está gostando desses novos episódios? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago sempre novidades sobre o mundo dos animes. Então se você não quer perder nenhuma novidade. Não esquece de ativar o sino das notificações. E claro, também me segue aqui no Instagram. Se você quer acompanhar o meu dia a dia. Lá eu posto algumas coisas. Segue lá que vai ajudar bastante. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!